Voltamos a conversar com o acadêmico de Biologia, Ricardo Costa, que desenvolve uma pesquisa sobre a biodiversidade no Mangue, onde pode ser construído o estaleiro EISA, na região de Coruripe, litoral norte de Alagoas. Ricardo, essa pesquisa tem um financiamento, até porque tem recurso envolvido. Como é que é esse financiamento ao estudo? O financiamento é feito por uma bolsa, que a própria faculdade disponibiliza acadêmicos graduandos sejam uma linha de pesquisa a pesquisar. Isso também dá para nós, pesquisadores, um grande valor acadêmico. Você começa a fazer novas descobertas, e, com certeza, para o aprendizado do acadêmico é de suma importância. É dentro desse projeto chamado Semente de Iniciação Científica do Sesmac. Agora, sabemos que isso é um mal brasileiro. Não é só alagoano, não é só no ensino privado, no ensino público também acontece até em maior monta, que é a escassez de recurso para a pesquisa. Porque a pesquisa tem alguns custos que acabam tendo que bancar, como o GPS, por exemplo. Certo. Assim, eu não diria tanto essa escassez, mas muito mais que isso a falta de informação. Nós temos hoje outros agentes financiadores, como o CAPES, como o próprio PSIC, PIBIC, CNPq, FAPEAL. Então, hoje, eu posso afirmar, porque já estou terminando a graduação, muitos alunos que não se disponibilizam a pesquisar. Então, nós temos aí um grande número de bolsa, né, distribuída pela própria faculdade, mas que muitos dos alunos não têm ainda essa cultura de pesquisar, de desenvolver, de ir atrás, de descobrir um novo mundo que é o mundo da pesquisa científica. Perfeito. Quantas pessoas trabalham nesse grupo? Ele é formado por quem? Nós estamos trabalhando hoje com quatro pessoas. Eu, Ricardo Costa, o Elton Teixeira, que é o colaborador. Temos o professor orientador, que é o professor Magliones Carneiro. E temos o professor, que é o colaborador, que é o nosso professor Nildomar Oliveira, que é o fotógrafo, que faz toda a questão da fotografia em laboratório. Perfeito. Qual vai ser o desdobramento disso? Vocês vão apresentar, vocês vão encaminhar as autoridades? O que vocês pensam em fazer com esse resultado? Pronto. A primórdio, né? A priori, nós temos... Como preocupação, poder mostrar até para os órgãos competentes a importância dessa área e também... Para o poder público, né? Para os órgãos ambientais, prefeituras, governo do estado. Isso. Inclusive também para a Secretaria de Meio Ambiente de Coruripe. De Coruripe. Na qual o secretário, a gente tem um contato próximo, e se faz necessário que se conheça, para que possa também ser feito um trabalho de acompanhamento daquela área até para nível também de conhecer, de verificar de como está sendo aplicado, né? Aquela região com futuros empreendimentos também. Perfeito. Agora, mudando um pouco de tema, estamos já no último bloco. Você colocava para a gente, no intervalo, que você também participou de um outro estudo sobre a questão das algas em Maceió. Isso. As algas como bioindicadores de poluição. De poluição. Que estudo é esse, Ricardo? Nós também fizemos um outro trabalho ano passado, que foi um trabalho de distribuição de macroalgas em todo o litoral de Maceió, na qual esse trabalho foi feito também. É um trabalho que não há, até hoje, publicações científicas mostrando essa realização. Então, foi feito esse trabalho para se reconhecer também quais são as espécies de macroalgas que nós temos em todo o litoral de Maceió. Por exemplo, aquele sargaço que se vê muito importante. Aquilo é uma macroalga? Aquilo é uma macroalga, tá? O sargaço de um gênero. As macroalgas, elas são distribuídas hoje, basicamente, em três gêneros. Rodófitas, clorófitas e feófitas. Ou, basicamente, comumente que nós falamos vulgarmente, né? Algas vermelhas são as rodófitas, algas verdes as clorófitas e feófitas as algas pardas ou marrom. Que é aquele sargaço que é mais comum que as pessoas veem na praia. Que é o sargaço que é mais comum. Elas são mais comuns, até também, pela distribuição no nosso litoral. Sabemos que, hoje, as rodófitas e as feófitas, elas têm uma distribuição no oceano muito maior do que as clorófitas, que pode ser encontrada também em rios, em lagos. Perfeito. E a presença ou não delas é o indicador de poluição? Isso. A presença ou não dessas macroalgas, né? varia da condição ambiental ou da condição da água daquele ambiente. Ou seja, se tiver muita poluição, elas não conseguem sobreviver naquele lugar, né? Não conseguem se reproduzir e, portanto, naquela região elas ficam extintas. Quer dizer, telas é um bom sinal. Telas é um bom sinal. Em que região aqui de Maceió nós não temos mais ou temos menos? Como é que está esse mapeamento aqui? A grande abrangência de macroalgas, hoje, se situa, geralmente, entre a praia Ponta Verde, Pajussara, nós ainda temos muito, Cruz das Almas, voltando para aquela região mais pra frente. Jatiuca. Jatiuca, anteriormente, mais pra frente nós temos a questão de Pioca, Garçatorta, aquela região nós ainda temos. Significa que as condições ambientais dessa água estão um pouco melhor do que nas regiões que não têm as macroalgas, que seriam quais, por exemplo? As regiões que não têm, que não foram encontradas, não foram catalogadas, Praia do Pontal, Praia do Sobral, aquela região não tem, não foi localizada nenhuma espécie de macroalgas naquela região. Isso é um mau indicador. Isso é um indicador, assim, que pra nós vem a resultar em muitos coliformes fecais, devido a dejetos que são lançados naquela região da avenida. Aquela região da avenida, né, que tem um salgadinho que desemboca ali. Ali, devido, né, a essa grande poluição, as algas ficam extintas por serem bi-indicadoras. Sabendo que as algas, elas não são os únicos bi-indicadores. Não é também porque tem muita alga que a água está perfeita. Que a água está limpa. Perfeita. Quer dizer que não marca a ausência ou não de poluição. Isso não marca, de fato, a ausência ou não. Até porque as algas podem ser trazidas pela corrente do mar, né, por também estarem em períodos diferenciados de reprodução. Muitas vezes eu tenho uma rodófita em reprodução, mas não tenho uma clorófita. Então, a presença delas pode variar de acordo também a esse perfil. Muitas delas também se instalam nos arrecifes de corais. Ficam presas ali, né, e a partir dali servem de alimento também para os seres que ali sobrevivem. Ah, perfeito. Ricardo, quero agradecer a presença, obrigado, e parabéns por esse estudo que mapeia uma região tão importante que é a região dos mangues, principalmente em Cororipe, que é alvo de um debate intenso com a instalação possível, né, do estaleiro Waze aqui em Alagoas. Obrigado. Eu tenho que agradecer quem agradece. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado. E o conhecer de hoje fica por aqui. Para você que nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma